Música Bom dia a todos, eu sou José Rosa, esse é o canal Zé Educando E nesse vídeo especial que eu estou gravando hoje Nesse nosso setor, nosso playlist de educação Eu gostaria de apresentar para vocês uma iniciativa muito interessante No ramo educacional desse nosso país Que se chama Instituto Conhecimento Liberto Esse instituto foi criado há alguns meses Eu sou aluno de lá há algum tempo já também, quase no início E ele é ideia de alguns intelectuais desse nosso país Vou destacar só três para vocês terem ideia do nível da iniciativa e do instituto Eduardo Moreira, economista muito conhecido hoje no país Novo, mas muito bom Leonardo Boff, que aí dispensa comentários E Gessé de Souza, que inclusive Gessé de Souza O sociólogo brasileiro, conhecido internacionalmente Mais lá fora do que aqui Ele é um dos professores desse curso Então esse curso ele é oferecido na modalidade EAD Ensino à distância E tem algumas partes mistas, né Ou seja, é síncrona e assíncrona ao mesmo tempo Porque tem algumas aulas, são poucas, mas que são online Que tipo de disciplina você encontra nesse curso? Na área de exatas até humanas você encontra muita coisa Por exemplo, você encontra curso de Excel, curso de Programação Nesse Instituto Conhecimento Liberta Você encontra cursos de Filosofia, de História do Brasil De Sociologia, né Você encontra cursos de Meditação, sabe Cursos de Inglês também, de Língua, né Então há uma miríade assim de mais de uma dezena de cursos E de professores de alto nível Eu estou fazendo, eu já fiz um curso de História Estou fazendo outro agora O professor Lindner Pareto, de São Paulo, da USP Excelente o curso, muito bom Ele é muito bom, professor, sabe Então assim, estou divulgando aqui Porque realmente é iniciativa bacana Em termos de curso, para vocês entenderem Quem quiser fazer Ele tem duas modalidades Isso também eu achei genial E isso é um dos diferenciais desse Instituto Conhecimento Liberta E o que é que eles fazem? Se você quiser fazer os cursos Qualquer curso que tenha lá dentro E por tempo indeterminado Não tem, se você fazer uma semana, um mês Você que faz seu cronograma Você paga 40, vou arredondar 47 reais por mês Você paga lá E você tem acesso a esses cursos aí do jeito que você quiser Na hora que você quiser Porque é a D Muito bem, para você Mas se você pagar 67 reais Aproximando aí, né O valor mensal desse curso O que é que acontece? Eles pegam e daquele valor Eles dão uma bolsa Para alguma pessoa carente Ele tem um banco lá de pessoas carentes Com necessidade de aula De cursos Os cursos que estão lá dentro E dão Dar essa bolsa para essa pessoa E pagar E assim, existe assim Milhares de pessoas já como eu Que sou nessa segunda modalidade De fornecer uma bolsa para uma pessoa carente Assim como também tem milhares de alunos já Bolsistas do Instituto de Conhecimento Liberto Então assim, é um negócio fantástico Tem defeito Rapaz, tudo no mundo tem defeito Não tem nada 100% não Inclusive, na primeira vez que eu entrei Depois eu saí Depois eu entrei de novo Agora ao mês Eu fiz algumas críticas a eles e tal Assim, no sentido de construtivo, né Pelo amor de Deus, né Quem sou eu também para criticar a personalidade dessa Como eu falei para vocês Mas eu tentei dar a minha pequena contribuição Nesse sentido Da experiência que eu tenho Nessa labuta de magistério E de ensinar distância, né Que eu fui tutor, professor Durante um bom tempo da minha vida Então, gente Fica a dica para vocês É óbvio que eu estou colocando Eu já coloquei o link antes Vou colocar o link aqui de novo Do Instituto de Conhecimento Liberto Para vocês darem uma olhadinha lá É muito interessante Tem curso até de fotografia Ver curso de fotografia tem lá também Então, assim É muito bacana Tem curso de filosofia lá Que é só, assim Centrado na obra de Shakespeare Assim, é Entendeu? É um negócio muito bacana mesmo Sabe? E, assim Nessa época que a gente vive hoje É muito interessante É importante a gente divulgar isso aí Fica em paz Um abraço Por favor, curta aí o vídeo Coloca o sininho aí Para receber as notificações E comente o que desejar Tchau E aí